Há três meses, 12 mil barris de petróleo bruto eram derramados no Peru. O desastre ecológico de 15 de janeiro ocorreu enquanto o petroleiro Mário Dóricon descarregava petróleo bruto na refinaria La Pampilha, em Ventanilha, a 30 quilômetros de Lima. O navio é de propriedade da petroleira espanhola Repsol, que atribui o incidente às ondas provocadas pela erupção vulcânica em Tonga. Desde então, milhares de pescadores tiveram seus rendimentos afetados e ficaram sem emprego devido à contaminação da área. Não estava nos nossos planos passar esta Semana Santa tristes por todos os irmãos paralisados em nossa atividade. Nesta área aqui, as pessoas vinham e pescavam peixes frescos. O impacto do derramamento provocou também o fechamento de restaurantes de peixes e mariscos, deixando dezenas de pessoas do ramo sem rendimentos. O governo peruano estima que pelo menos 5 mil pescadores e comerciantes foram afetados pelo desastre. A mancha de óleo se espalhou por águas e costas até 140 quilômetros ao norte da refinaria, causando a morte de um número indeterminado de peixes, aves e mamíferos marinhos. O Serviço Nacional de Áreas Naturais, protegidas pelo Estado, encontrou 539 aves e dois leões marinhos mortos até 11 de abril. Entre os animais afetados está o pinguim de Humboldt, uma espécie ameaçada de extinção. Oito diretores da Repsol estão impedidos de deixar o país por causa do incidente.